No último capítulo, o profeta Amoz fala da certeza da desolação, mas também afirma a certeza da restauração do tabernáculo de Davi. Algumas verdades são impactantes neste capítulo 9. Verso 2. Não adianta querer fugir do juízo de Deus. Verso 5. Diante dos poderes da terra, o poder de Deus é totalmente superior, é supremo. Verso 8. Deus está acompanhando a nossa rotina de vida, o nosso modo de viver. Verso 9. Haverá uma sacudidura que peneirará os escolhidos de Deus. Versículo número 10. Fugir da proteção de Deus causa destruição, causa problemas para todos nós. Versículo 14. Após o longo sofrimento, virá a restauração. Queridos amigos e amigas, concluímos desta forma a leitura do livro de Amoz. Eu peço que, por favor, você continue o seu estudo diário da palavra de Deus. Começar todas as manhãs lendo as Escrituras nos permite ouvir a voz de Deus. Isso nos torna conhecedores da vontade divina, conhecedores dos caminhos do Senhor. Leia você a Bíblia, mas convide toda a sua família, incentive amigos para fazer a leitura diária da palavra de Deus. Se você quiser, faça como eu faço. Eu tenho um caderno e nele eu tomo nota daquilo que Deus fala no meu coração no momento da leitura da palavra de Deus todas as manhãs. Dessa forma, o aprendizado se torna mais eficaz, se torna mais duradouro e eu posso posteriormente refletir naquilo que foi impactado no meu momento devocional. Que no dia de hoje você desfrute do cuidado e das bênçãos do Pai Celestial. Que no dia de hoje você desfrute do cuidado. Gracias. Meu Deus. Obrigado.